Bom dia, senhores e senhoras, eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro. Hoje aqui, navegando pelas estradas de Miguel Pereira, vamos em direção a Miguel Pereira e vamos juntos nessa live aqui, fazendo o melhor que podemos fazer. Lembrando que hoje nós estamos aí, o dia do Fora Bolsonaro, também dia dos anjos da guarda, é isso mesmo, anjo da guarda, é o dia de hoje, o anjo da guarda, celebramos hoje os anjos da guarda e vamos nessa meditação, é, contemplando também, que eu fiz uma pergunta mais cedo, e lá no Facebook, e eu vou repetir a pergunta aqui, e é uma das coisas que mais, é, eu me interrogo e me interrogo com certeza, que tipo de pessoas nós iremos ser, que nós resolvermos, de repente, o Lula não vir candidato, como que possam ser, saúde, doença, morte, seja... Tivo que for, ou mesmo que ele desistiu, não quer mais vir, já está, já, é como ex-presidente, ganhando um salário muito bom, com todas as vantagens do cargo, né, e, então, se o Lula resolver não vir, como que nós iremos, é, resolver esse, esse dilema? Nós sabemos que temos aí alguns líderes da esquerda, e vão parar da esquerda, porque é o que interessa pra gente, eu não votaria no Ciro Gomes por motivos óbvios, ele frerta com todo mundo, apesar que o PT também, né, soube atualmente que o Lula foi, é, jantar, negociar, conversar com o pessoal do MDB, com o pessoal do PSDB, bom, a política também é a arte do diálogo, a gente olha pra essa, pra essa política, suja e covarde, que se o Lula não vem candidato, o que é que nós iremos fazer? Eu vou votar no Lula, deixa eu nem criar aqui, meu voto é Lula, Lula 2022, né, eu vou votar em Lula porque eu quero que o Bolsonaro caia, essa é a verdade, não voto em Ciro porque eu tenho um carinho de reserva, assim, eu acho que não dá pra votar em Ciro Gomes, não dá pra ele, em Ciro Gomes, por motivos diversos, e um dos motivos que eu acho é que o Ciro Gomes, ele tem algumas coisas, né, que não casam bem na minha cabeça, na minha cabeça, não casam bem, e pra mim, eu acho que o Lula é a saída, mas se o Lula não vem candidato, em quem eu vou votar, em quem eu vou eleger presidente do Brasil? Eu, particularmente, torço, e aí eu vou dizer pra vocês do que eu penso, eu torço que o Boulos, né, venha candidato a presidente se o Lula não vem, esse seria meu nome, mas e você? Quem você vai eleger pra presidente do Brasil se por acaso o Lula não vier? Eu já tenho já a minha saída, não é o Ciro, é o Gomes, na minha cabeça, embora sabemos que o PSOL tem sofrido uma debandagem, né, tá sofrendo aí algumas, algumas crises, né, o Freixo deixou o PSOL, né, o Freixo, por exemplo, meter o pé do PSOL, tem outros que estão no PSOL, e isso é um algo que me preocupa, o PSOL é um partido grande que tá pra se tornar anônico se continuar assim, embora os PSOListas vão me xingar depois, não me processam e nem me batam, é isso. Mas, olhando, agora pra o âmbito federal do presidente da República Brasileira, acabamos de receber uma matéria ali de manhã, ali ontem, ontem o Maurício Ricardo MR, lá no seu canal, é, deixou pra gente algumas ligações da Michele Bolsonaro com, é, fundo de empréstimo da Caixa Econômica Federal, sendo uma digital influencer, bloqueirinha, a Michele Bolsonaro, sendo responsáveis, responsável pela, pelos momentos, né, que as pessoas precisam, precisam de dinheirinho lá, amiguinho de Bolsonaro, ela vai lá, manda a pessoa passar na frente, não precisa de fila. Quem é que deu aval? A esposa do Bolsonaro, a primeira dama do Brasil, inclusive, é, trabalhando com o tráfico de influência, mas alguém vai dizer que não, que esse é o papel da primeira dama, é, fazer o papel de caridade, na verdade, a função primeira dama, que desde Fernando Henrique, pelo menos, né, eu não vou, vou falar do Collor também, a Rosiana, a Rosiana Collor, que era, foi lá, a líder da LBA, né, é, Ruth Cardoso, grande mulher, né, e depois vem aí a dona Marisa, Marcele Temer, né, uma jovem, e depois vem aí a Michele Bolsonaro. A primeira dama, ela não é um cargo que tem que ter uma função, geralmente se atribui à primeira dama aí, o trabalho na área de assistência social, de caridade, né, devido a histórias diversas. Não tem. A primeira dama é uma esposa, ou o primeiro dama, como algum homem que colocou no dia, o primeiro dama, a função dessa pessoa não é pra poder ficar, é, 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 influenciando o poder, né, orbitando o poder. É quase, ela é a esposa do presidente. O Itamar tinha, era solteirão, tinha lá, tem que virar a primeira, ela tinha namoradas. Mas só que a gente confunde isso. E aí a Michele Bolsonaro tá aí, orbitando o poder, fazendo o seu papel, que é influenciar, fazer o famoso tráfico de influência. Mas fazer o quê, né? E aí era influência digital, paciência. E vamos nós aí, lembrando do evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 5 e versículo 10. Geralmente eu oriento pra você ler o capítulo 18, versículo de 1 ao 10. Hoje Jesus continuou aquele discurso dele lá, é, chegando no caminho de Jerusalém, e ele fala sobre os anjos das crianças. Hoje nós celebramos a grande festa, a grande liturgia do anjo da guarda, né, a celebração do anjo da guarda, que a gente, é, é, celebra, é, sabiamente, falando sobre, é, a atitude e o papel do anjo da guarda em nosso, em nossa realidade, é, Brasis, né? A gente vai celebrar aí o anjo da guarda, e o anjo da guarda, ele nada mais nada é do que alguém, é, um ser, né, a gente quando fala alguém, o pessoal vai entender errado, um ser que acredita seriamente, que acredita seriamente, que nos guarda. A gente quando fala do anjo, o anjo ele não tem corpo, é um ser incorpóreo, também ele não tem o formato de uma pessoa humana. A gente quando fala de anjo da guarda, algumas pessoas costumam querer, é, transformar o anjo da guarda em um ser, é um boneco, né, que, com aparência de um humanoide, ou de um humano, o anjo não é. O anjo da guarda, ele tem uma, uma, uma relação com a gente, e nós acreditamos sobretudo, as crianças, né, que Jesus, nesse evangelho, traz as crianças para o meio, diz que os anjos da guarda deles, tramam diante do Senhor, aí entra a questão da intercessão, né, nós temos aí, é, anjos que são arcângios, e quando a gente fala das milícias celestias, a gente pensa sempre nos anjos mais fortes, e a gente sabe aí, na cultura judaica, e é quando, quando fala dos anjos, o anjo, ele tem um papel fundamental na vida da gente, um papel fundamental na vida espiritual, e é ele com a espada desembanhada, que nos protege, tem aquela canção, mas, às vezes, se confunde o anjo com o esoterismo, a gente, às vezes, pega o anjo e transforma ele em um ser esotérico, quando, na verdade, na milícia celeste, na guarda celeste, nós temos uma, vamos dizer assim, cada um tem o seu papel, papel fundamental, e aí fala assim, então, na verdade, são 5, 7 bilhões de anjos no mundo, pode ser, a infinidade de anjos, de criaturas que nos cercam, que nos rodeiam, a infinidade de anjos que nos envolve, e eles não precisam seriamente estar, como diz o outro, como ocupando espaço, porque ele não tem massa, a massa que não pode, que a gente entra na questão da massa, aí na física, né, ocupar, né, o corpo não pode ocupar, não, o anjo, ele tem outro papel, o mundo espiritual é uma outra forma de ser, e a gente tem que reconhecer que existe um mundo espiritual, talvez os maiores erros que nós temos, às vezes, o teólogo, os doutores têm esse erro, porque acaba ficando de forma muito científica, de forma muito científica, de forma muito fundamentalista a fé, quando, na verdade, a gente também não pode esquecer que somos seres espirituais, nós temos uma espiritualidade, nós temos um esquerdo sobrenatural, e o anjo da guarda, ele tem função, sobretudo nas crianças, e a gente quando se pergunta, e quando vê uma criança abandonada, uma criança de rua, uma criança, como aconteceu lá em Miguel Pereira, que foi colocada no seixo de lixo, e nunca ali achou, semana passada foi essa matéria, eu vi, aí a gente pergunta, poxa, então o anjo da guarda dela, é, trabalhou, trabalhou, mas o ser humano, o cruel, a mãe, o pai, a criança tem mãe e pai, que tipo de anjo é esse, que tipo de mãe é essa, que tipo de pai é esse, que abandona um filho numa lata de lixo? Ah, o anjo da guarda, eu ouvi a pessoa falar, o anjo da guarda da criança, protegeu ela, que seja uma gada no coletor, né, naquele aparelho que costuma, é, prensar o lixo, poxa, e que ele protegeu o anjo então? A pergunta que a gente pode se fazer, que Deus também tem a forma de agir em nossas vidas, que nós não entendemos, aí eu lembro do filme alto da compadecida, quando Deus, Jesus, a pessoa do norte ao nascimento, é isso? Se eu estiver errado, não me processem, ele, negão, diz que aquele lampião, aquele forasteiro, que eu não lembro o nome agora, eu falei lampião, por causa do cangaceiro, né, aquele cangaceiro, ele era fruto da cólera de Deus, o anjo de Deus, que habita em nós, que habita em nossa volta, que acampa em nossa realidade, é um anjo que nos ajuda, mas um anjo, ele está a serviço de Deus, a função dele é proteger o ser humano, a imagem de Deus, a função dele é nos guardar dos perigos próprios que nós, às vezes, estamos passando, por isso o evangelho de hoje, Jesus faz questão de frisar bem, que os anjos daquelas crianças camam no céu, camam no céu perante o Altíssimo, lembrando bem o livro de Jó, o livro de Jó sabe, quando diz que os anjos iriam perante o Senhor para estar conta, e o anjo mal, ou melhor, o anjo Satã, ele ia lá e dizia, ó, tá vendo, é fácil ser cristão, é fácil ser cristão, o cara tem emprego, eu estou desempregado, infelizmente, né, o cara tem esposa, aí, eu sou solteirão, graças a Deus, ah, o cara tem filhos, minha filha já casou, vive a vida dela para lá e para cá, é, esse cara tem uma igreja que acolhe ele, a igreja às vezes, não acolhe, como deveria acolhe, eu não vou entrar nesse mérito, mas isso aqui entra, aí, resumindo, Deus fala assim, não, pode tocar nele, pode tirar tudo, nesse sentido, e aí, o anjo vai lá e toca e tira tudo, e Jó fica sem esposa, fica sem filho, fica sem riqueza, sem emprego, e Jó, ele é chamado pelos sábios do seu tempo a amaldiçoar Deus, e Jó fala assim, não, eu não vou amaldiçoar Javé, Adonai, eu não vou amaldiçoar o Senhor Deus, eu não vou amaldiçoá-lo, não tem sentido, aí, novamente, para a função de conta, e esse anjo vai lá e fala, está vendo, ele tem saúde, Deus permite que a saúde de Jó, seja retirada, e aí, novamente, os sábios do seu tempo, vêm dizer, amaldiçoe, amaldiçoe esse Deus e morre logo, para poder ser aliviado a dor, e Jó diz, não vai amaldiçoar Deus, percebe bem, que quando Jesus faz a alusão, no capítulo 18, agora, de São Mateus, versículo, dia 1 ao 5, depois versículo 10, a liturgia de hoje da igreja romana, a gente quando, é, é, entra nesse contexto, é, a gente percebe bem, que Deus fala, que os anjos estão diante de Deus, é, clamando por aqueles pequeninos, traduzindo, os anjos de Deus, eles sempre estarão lá, diante do Altíssimo, intercedendo por nós, também o anjo inimigo de Deus, também tem essa autoridade, de acordo com o livro de Jó, de acordo com o livro de Jó, de acordo com a cultura judaica, a gente ainda tem que acreditar, que os anjos de Deus, não tem nada a ver com o esoterismo, essas crenças que existem por aí, do esotérico, aquelas crenças que existem, que falam, ah não, porque agora, é, 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 Deus, é isso, Deus, aquilo, não, o esoterismo, a fé que nós temos, a fé que eu e você temos que ter, envolve, sobretudo, aí eu falo, sobretudo, você não está ligado a uma crença que o anjo tem tal poder, todo poder emana de Deus, todo poder tem do Altíssimo e toda autoridade, toda permissão, vem de Deus, o anjo como um bom servo que é, os anjos são servos de Deus, ele tem por função específica, trazer em nosso meio, e trazer de verdade, no sentido de trazer plenamente, o anjo tem por função específica, nos ajudar, mas, você tem que estar disposto, aí é, no evangelho de ontem, ai de ti, Corazinho, o evangelho de ontem, Lucas, né, capítulo 10, versículos 13 ao 16, você, Corazinho, Bert Sider, vocês que não estão aí, e aí a gente lembra claramente, os vais que Jesus faz, não adianta o anjo da guarda, se a gente não se dobrar a vontade de Deus, não há anjo da guarda que nos proteja do fogo do inferno, se nós não respeitarmos e não vivermos de verdade a boa nova do reino, algumas pessoas acreditam em anjo da guarda, da maneira esotérica, acham que os anjos têm ou são mais poderosos do que o próprio Altíssimo, e aí a gente sabe o que acontece, bom, eu paro por aqui, obrigado a vocês pelo carinho, pela presença fraterna, pelo respeito que tem para comigo, é, lamento muito, e fico muito triste, ainda estamos passando pelo desemprego, mas isso vai passar, eu agradeço todos os meus amigos que me mandam, todo dia lá no WhatsApp, alguns sites, né, para me inscrever, outros me mandam o endereço, Daniel, trai o endereço, aí vai lá, eu vou lá, deixo o currículo, agradeço também todos aqueles que me orientam, ó, esse currículo tá errado aqui, tá errado ali, a gente não aferta tudo também, agradeço de verdade, a cada um e cada uma que tem um profundo afeto por mim, né, eu agradeço mesmo, é, lamento muito aqueles que se diziam e que eram, dizendo que que eram meus amigos e desapareceram, lamento muito, eu tô aí com algumas contas atrasadas já, mas isso aí... Pior é você ter o brasileiro, sabe, é de bem, com filhos pequenos, e mulheres e homens que estão passando por necessidade extrema, e a necessidade muitas das vezes é de ver o filho ou a filha passando fome, e aí eu pergunto, meu Deus do céu, eu também posso ser um anjo da guarda? Eu tenho dificuldade, mas a dificuldade que tem uma criança de colo, ou uma criança pequena que não sabe a dificuldade que é a vida, é muito maior do que a minha. Primeiro, eu agradeço a você que teve esse afeto para comigo, que tem, louvo a Deus por todos vocês que estão aí do outro lado, que rezam, que ter fé de a Deus, que pede para que os anjos acampem em minha vida, para que a graça seja trena, agradeço de verdade a cada uma, a cada uma, que de um jeito ou de outro, tem me ajudado de uma forma muito assim, muito doce, muito plena, muito maravilhosa. Eu não tenho como dizer muito obrigado para todo mundo, mas na rede social a gente sabe que, aqui a gente vai receber o meu muito obrigado. Algumas pessoas ficam ofendidas quando eu gosto de alguma coisa, mandam mensagem, eu falo alguma coisa, deixo um subentendido, e gente, olha só, se você não é para você, não se ofenda, não é indireta para ninguém não, tudo que eu falo aqui é direto mesmo, eu não tenho um motivo não, é lógico, nem tudo que eu deveria falar eu falo. Então eu agradeço a vocês, lembrando que estamos numa pandemia, então se cuide, fique em casa quem puder, use máscara, álcool em gel, estamos vacinados. E vamos nessa caminhada aí, agradecendo a você, médico, enfermeiro, a gente de saúde, fique com Deus, feliz sábado, feliz dia do anjo da guarda, e até breve, se Deus quiser. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato.